Piedro Maximoff e sua irmã gêmea cresceram odiados e abusados. Por serem diferentes, objetos de manipulação genética, eles desenvolveram incríveis poderes, mas ao custo de sua infância. Piedro pode correr como o vento e se mover a velocidades supersônicas, mas suas habilidades os distanciam de uma vida normal, fazendo dele frio e irritado, e reservando seu amor apenas para sua irmã. Mercúrio se aliou aos Vingadores, Inumanos e X-Men, mas na verdade ele sempre está correndo para descobrir o seu passado e a estrada para seu futuro. Como diz seu nome, Piedro pode ser evasivo, mas sempre estará lá em um Flash. Música Música